E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com a campanha nacional de multivacinação lançada hoje pelo Ministério da Saúde. O objetivo dessa campanha é reforçar a importância de se atualizar a caderneta de vacinas, tanto das crianças quanto dos adolescentes, não é? Muito importante manter a caderneta atualizada, né Roberto? E para simbolizar a importância da campanha, a apresentadora Xuxa Meneghel participa do vídeo oficial com o personagem Zé Gotinha. Confira na reportagem de Luciana Colares. Só com vacinas é possível eliminar, controlar e prevenir uma série de doenças. E claro, evitar mortes associadas a elas. Então chegou a hora da responsabilidade. Agora é a oportunidade de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos. A campanha de multivacinação começa nesta quinta-feira e vai até o fim do ano em todo o país. Todas as vacinas do calendário nacional vão estar disponíveis nos postos de saúde. É tudo rápido, fácil e de graça. O Zé Gotinha, símbolo nacional da campanha, não podia ficar de fora. E esteve na rodoviária de Brasília para conscientizar as pessoas. E este ano, a apresentadora Xuxa se une a ele na campanha para falar da importância de o Brasil voltar a ter alta cobertura vacinal e a segurança dos imunizantes. Algumas doenças estão voltando e atingindo as crianças e adolescentes. Por isso a participação dos pais ou responsáveis é muito importante, né Zé? A estratégia do governo federal é percorrer o país com ações específicas para cada região, de acordo com as diferentes realidades. O trabalho envolve profissionais da área técnica de saúde, que vão fazer busca ativa para identificar crianças e adolescentes que não foram imunizados. Procure um posto de vacinação e diga sim à vida. Alex, de 6 anos, já conhece o Zé Gotinha e correu para perto do amigo. A mãe, Fernanda, dá o maior apoio a essa amizade. É muito importante, né, deixar a carteirinha da criança em dias, a vacinação em dias, para evitar, evitar que ele pegue uma doença, né, pegar uma doença contagiosa, tipo o Covid, né, que estava aí essa pandemia. Muito legal, e o Zé Gotinha aí percorrendo gerações. Olha só, você pode acessar o calendário de vacinações na sua cidade pela internet em gov.br barra multivacinação sem o cedilha e sem o tio. É o site que aparece aí na sua tela.